Bom dia comunidade aí, Mão Bizer. Estamos no estado de São Paulo, próxima divisa já com o Paraná, mais precisamente no trevo de acesso da cidade de Pirapózinho, Anhumas, e aqui registrando a cidade que morou muito tempo aqui, nosso amigo Juvenal, Marineide, Fofão, Marcelo Ralabraço, Marcelo Freitas, grande abraço aí para vocês, e homenagem a Zé Pedro, genitor de Marineide e Genialdo, ao finado Zé Pedro, e ao finado Cidicolo. E agora, lembrança também aí, nosso querido finado Cidicolo, que Deus o levou. Morou muito tempo em Pirapózinho, onde se casou, formou família e tudo mais. É isso aí gente, diretamente de Pirapózinho, São Paulo para o mundo. Mão do deserto, avante expedição! Valeu! Pirapózinho na área!